Agora o governador Flavio Dino assina a ordem de serviço para a reforma do estádio municipal Wilson Leda. Governador assinou, agora a nossa prefeita assina também a documentação. O secretário Márcio Gerri assinando o documento. Vamos aplaudir! Agora teríamos a assinatura do acordo de cooperação para a doação de 100 mil blocos intertravados de concretos. Eu convido o nosso governador para fazer a assinatura do documento. Vamos aplaudir! A nossa prefeita também assinando. Neste momento, então, teríamos a assinatura do termo de cooperação técnica do programa DETRAN com o povo para capacitação de motociclistas. O diretor do DETRAN Maranhão, o senhor Francisco Najib, assinando a documentação. A nossa prefeita também assina o documento. Vamos aplaudir! E agora o governador Flávio Dina assina o termo de doação de kit de irrigação. Ele que irá assinar agora. Vamos aplaudir, pessoal! O nosso secretário Rodrigo Lago também assinando este documento. Convido a prefeita para também fazer a assinatura. São kits de irrigação para a nossa cidade. E para simbolizar, então, a entrega dos kits, o governador Flávio Dino entrega para a prefeita Edna Fontes uns dos itens que compõem o kit de irrigação. E participam, então, deste momento, o secretário Rodrigo Lago, o vice-governador Carlos Mundão, a nossa prefeita. Vamos aplaudir! Convido para compor o dispositivo o ex-deputado Mauro Jorge, também para compor o dispositivo. Senhoras e senhores, agora o governador Flávio Dino entrega para a prefeita Edna Fontes três toneladas de alimentos do programa Comida na Mesa. Participa da entrega, também, o secretário Rodrigo Lago. Também convidamos a senhora Elidevande Souza, secretária da Assistência Social, para também fazer parte desta foto, deste registro, recebendo as três toneladas de alimento do nosso governador. É o Comida na Mesa, chegando na Mesa dos Maranhenses. Vamos aplaudir! Ali na minha direita, também, a foto, o registro importante. Parabéns! Agora, o governador Flávio Dino recebe cestas com produtos da agricultura familiar, que foram adquiridos pelo governo e que serão distribuídas para as escolas famílias agrícolas. Convidamos, então, para subir ao palco e fazer a entrega da sexta o agricultor João Badesi, da Copalge. Entrega ao nosso governador. Entrega também para o secretário Rodrigo Lago, para a nossa prefeita Edna. E para o senhor Sérgio Pinheiro, o presidente da Câmara. Vamos aplaudir! Agora, pessoal, mais uma vez, queremos agradecer a você que veio atender o nosso convite. Muito obrigada. Está conosco aqui. E esse é o governador do povo. Ele conversa, ele atende o povo. E está conosco. Vamos aplaudir! Lago do Chuco! Nesse momento, então, quero convidar aqui a senhora Geânia Oliveira do Vale, Joelma Rodrigues de Castro. Que recebe aqui a senhora Geânia Oliveira, recebe, então, das mãos do governador, o cartão do programa Vale Gás. Que acompanha, então, a nossa prefeita está acompanhando esta entrega. Vamos aplaudir! Convido a senhora Joelma Rodrigues de Castro. A senhora Joelma também recebendo, então, o seu cartão do programa Vale Gás.